Queridos amigos que acompanham o canal, mais uma semana, pessoal, extremamente vermelha, não é mesmo? Mesmo com a alta aí que ocorreu na quinta-feira, simplesmente sem motivo algum, a boa e velha especulação, não é mesmo? Principalmente nos grandes bancos, né? Grandes players aí entrando e comprando grandes bancos, talvez, não é mesmo, gente? Para deixar o mercado aí de opções mais barato, né? Para os próprios caras que investiram recomprarem, enfim, isso nunca saberemos, mas a verdade é uma só, não é mesmo? Simplesmente, gente, não há motivos, né? Para os mais otimistas imaginarem que teremos altas em meio a tantos problemas, então vamos aí dar uma olhadinha, vejam a Tesla, hein, gente? O que está acontecendo com a Tesla, vamos falar sobre isso também, então várias empresas, NVIDIA também já caiu absurdo, né? Amazon, Netflix, nem se fala, mas como sempre, o mais importante de todos, né? Que foi o grande símbolo de tudo que passamos ali em 2020 e 2021, empresas subindo sem ter o menor motivo, não é mesmo? Declaradamente, né? Apostas aí de brincadeira, né? Empresas que não dão lucro, então aí está ETF Innovation da ARC, né? Da Cathie Woods, fecha no mínimo de 5 anos, 78% de queda no recorde, né? Então, mais uma vez, né? Nosso querido Michael Burry acertou, com certeza ele tinha ali, não é mesmo? Instrumentos para ganhar bastante dinheiro com essa queda, e aí está, né, gente? O mais impressionante de tudo, o pânico, a capitulação, né? A insolvência de muitas empresas ainda não começou, pessoal, vejam todo o estresse no setor bancário europeu, tá certo? Os governos ainda chegando junto, né? Então, ainda não tivemos a última fase do ciclo de mercado, que sempre ocorre, né, gente? Não, mas dessa vez aí não vai ser assim, né? Vamos aí só ter essas quedinhas, vamos até mostrar novamente o comparativo com 2008, né? Dessa vez vai ser diferente, aham, né? Aham, todos que diziam que dessa vez seria diferente, já foram desmentidos por essa coisinha. Incômoda, chamada realidade, né, pessoal? Realidade, então, aí está, a Tesla já caiu 50%. Lembrando, gente, que atingiu ali o ápice, né? Em 400 dólares, mas fizeram split, tá certo? Da ação, quem não sabe o que é isso, temos um vídeo, né, só sobre isso lá no nosso portal 137. Inclusive mostrando, né, programação para você ver, né, os resultados aí das empresas. Sem o split, tá certo? Com programação em Python, é muito interessante. Quem tiver interesse, veja lá no nosso outro canal. Então, foi splitado, né, mas no caso aí não foi split de 50%, né? Eles quebraram aí em três partes. Eu me recordo bem, isso que é o bacana, né, gente? De você realmente viver, né, as finanças. Eu me lembro bem que chegou a valer 1.200 dólares no ápice, né? Então, se compararmos aí com os 400, chegamos exatamente no split de 3 e agora já está 204, então caiu 50%. Por essa matemática, né, naquele preço antigo, estaria valendo, então, 600 doletas, tá certo, pessoal? 50%, gente, a Tesla, né, foi um outro grande símbolo aí porque é uma empresa que abusou, né, abusou das benesses dos governos porque eles têm ali muita ajuda, né, por não utilizar o petróleo, tá certo? E como é importante, né, essa questão do petróleo, hoje nós sabemos como a Arábia Saudita, né, fechou contratos ali com o grande dragão vermelho, com o inimigo número um, né, do ocidente hoje aí, o pudinzinho. Então, exatamente por isso, né, que o governo ajudou tanto empresas com a iniciativa aí como da Tesla, tá certo? Mas não adiantou, né, gente? Gente, mesmo essas empresas aí sofreram bastante, e aí o portfólio, hein, pessoal, 6040, a pior performance anual em 100 anos! Como assim? Foi pior até, gente, que a crise de 29, eu já falei aqui, né, que sim, vamos ter uma crise pior do que a 29, 2.5 meses, faltando para 2022, gente, que outros recordes, né, 2022 vai quebrar. Lembrando mais uma vez, pessoal, que o portfólio 6040 aí é um portfólio padrão, né, que seria aí um portfólio equilibrado entre 60% renda fixa, 40% renda variável, e aí renda variável, né, falei também esse ano aqui, quem estava investido em renda variável, qualquer que seja o mercado perdeu, né, salva aí raríssimas exceções, como o mercado de commodities energéticas, né, que também estão muito instáveis se a recessão for muito violenta, inclusive, né, esse grupo aí vai cair também, então talvez até o final do ano, né, nada se salve. Mas o mais incrível, e é exatamente isso, né, que dá essa performance tão ruim, foram exatamente os títulos, né. Poxa, Morfeuzinho, mas renda fixa não é exatamente para não ter perdas, é o que a gente já falou aqui diversas vezes, os títulos tiveram muitas perdas, exatamente porque o pessoal aí dos bancos centrais mentiram tanto, né, gente, disseram que não iam aumentar coisa nenhuma de juros e aí todo mundo acredita nisso e aí é surpreendido por um aumento e é exatamente isso que causa, né, essa perda enorme em títulos. Gente, de novo, títulos são a espinha dorsal, né, do mundo inteiro, então perdas aí com títulos não se comparam a nenhum outro tivo, não se compara a criptomoedas, ações, nem o mercado imobiliário, né, gente, perde tanto. Então, só para vocês verem, né, o tamanho do problema e aí está realmente impressionante, né, esse gráfico, colocando aí o portfólio 6040 ao longo dos anos, né, gente, que gráfico horroroso. Será que estão deixando o pior, pessoal, para 2023, né, imaginem isso e de novo, né, gente, é um mato sem cachorro, né, porque o que você vai fazer quando começar aí esse problema de insolvência terrível de bancos e grandes empresas, uma vez que já estamos num momento inflacionário muito alto e os bancos centrais não poderiam, né, recuperar aí os bancos como fizeram no passado. Então fica mais uma vez essa dúvida, tá certo? Pessoal, nosso cursinho aí de opções, né, dá para fazer em quatro vezes. Para quem, né, desconhece esse tipo de instrumento, exatamente utilizado pelos grandes gestores de RED, temos aí em boleto, Pix, dá para fazer em quatro vezes. Então não percam tempo, se não gostar, se não entendeu, tem aí sete dias de garantia. E de novo, né, tenho muito prazer de dizer que nunca ninguém pediu o dinheiro de volta, então acho que o pessoal gostou, né, e temos aí também o nosso canalzinho do Telegram, sempre postamos, né, os links que falamos aqui lá ou no Instagram ou no Twitter, então vale muito a pena nos seguir por lá e aí se inscrevam, comentem, curtam, nosso canalzinho ajuda demais, tá certo? Aí está também o link, então, do Instagram e do Twitter. Muito bom, gente, muito bom. Então, e aí de novo, né, se colocarmos então um gráfico em cima do outro, comparando o período de 2006 a 2008, que foi exatamente quando tivemos ali a alta, né, causada aí pela grande impressão de dinheiro também, e o crash do subprime, mais uma vez as semelhanças são impressionantes, tá certo? Gente, o passado não reflete necessariamente o futuro, aquela coisa toda, mas, né, a novidade do gráfico de hoje é exatamente que estamos próximos, né, gente, do fundo que foi 2006 a 2008, tá certo? Será então, né, vários aí analistas defendem, né, aliás, os caras que defendem que já chegamos no fundo são os mesmos que defendem que não teria inflação, né, que a inflação seria transitória, então, como a gente já disse aqui várias vezes, só tem malandro porque tem mal, né, mas, enfim, não é mesmo? Impressionante que já tivemos aí uma desvalorização das bolsas, tá certo? Comparável ao crash de 2008 e os problemas reais, né, os problemas aí que realmente mexem com a estrutura do mercado financeiro ainda não apareceram, né, gente, não apareceram, então, imagina você ter um crash, né, em cima dessas quedas que já são grandes, tá certo? Muitas bolsas americanas aí já caíram 30%, então, imagina, imaginem, né, um crash em cima de uma queda já de 30%, tá certo, gente? Será realmente impressionante, mas, de novo, né, sempre temos que falar os dois lados, tem, sim, muitos analistas que acreditam que não teremos um crash, não, né, seria apenas aí um ajuste nas contas das empresas, dos governos, e essa queda atual de 30%, né, 25% a 30% nas bolsas americanas já seriam o suficiente para isso, né, eu realmente gostaria muito de questionar pessoalmente esses economistas em relação a todos os problemas que falamos, né, como é que eles vão conseguir manter a taxa de hipotecas a 7%, como é que eles vão conseguir manter esses juros subindo, né, o problema homérico com os bancos, como é que eles vão conseguir manter isso sem ter um grande crash à frente, e aí fica a brincadeira, né? Você comprou no DIP? Sim. Quanto você já perdeu? 45,6%. Gente, de novo, né, esses 30%, pessoal, de queda, não reflete, né, óbvio, as quedas aí de todas as empresas, essas quedas de índices, tá certo? Eles têm a composição da fórmula da carteira. No Brasil, por exemplo, se você pegar, poxa, o Brasil praticamente não caiu, né, estamos ali muito próximo das altas, 10%, uma coisa assim, absurda, mas se formos olhar aí as empresas, muitas empresas de diversos setores já caíram 50, 60, 80%, pessoal, porque grandes empresas, principalmente, né, no setor aí petrolífero e de minérios no Brasil, tem um peso enorme, então se você não tiver quedas grandes dessas empresas, você consegue segurar aí o índice brasileiro. Algo semelhante ocorre, né, não tão concentrado assim, mas algo semelhante ocorre também com os índices ali dos Estados Unidos, mas, inclusive, as grandes empresas, né, já caíram demais, por isso, então, que já temos essas quedas muito grandes, tá certo? Infelizmente, né, gente, muitas pessoas aí defendem, né, cai um pouquinho compra, cai um pouquinho compra, cai um pouquinho compra, e aí chega nessa brincadeira do DIP, até quando, né, pode ser, então, um DIP, isso ninguém sabe, obviamente, o problema é exatamente quando a pessoa fica aí sem, né, recursos, e a coisa ainda cai muito mais, nem, né, por uma questão de queda em si, porque a gente já cansou de falar aqui no canal que são ciclos, mas por uma questão de não conseguir aquele ativo por um valor muito mais barato, tá certo, pessoal? Bom, mas essa brincadeirinha aí sempre é, né, é importante lembrarmos quando aquele amigo falar que já passou o pior, que não sei o quê, certo, Tesouro dos Estados Unidos pergunta a grandes bancos se deve recomprar títulos do governo dos Estados Unidos. Pessoal, na boa, eu li essa matéria aí e eu falei, ah, é brincadeira, né, não é possível, saiu no Zero Red, né, eu falei, Zero Red também às vezes é complicado, né, cara, aí saiu na Reuters, né, e eu falei, caraca, a Reuters falando disso aí, né, e a Reuters sempre tem, né, link com a Bloomberg, eles sempre repassam, né, links aí da Bloomberg, aí eu vi realmente na Bloomberg, e aí o nosso querido Tavi Costa também postou, gente, eu sei que quem, né, não é aí da área, né, quem nunca trabalhou em banco, não imagina, né, exatamente o que isso significa, mas é uma coisa tão absurda, pessoal, tão absurda, eu falo, né, que os caras estão completamente perdidos, gente, isso daí já não é má gestão, né, é tanta bobagem que fizeram que não tem mais o que você fazer, eu falo muitas vezes aqui, o caso da Argentina, como que você vai arrumar a Argentina, né, você precisaria aí de uma grande reforma, que não existe político hoje na América Latina que consiga, né, uma reforma desse tamanho, então, o que que é possível fazer, gente, mas, realmente não dá pra saber, né, o que fazer pra resolver aí tanto problema, mas uma coisa a gente pode dizer com certeza, não é, né, o tesouro perguntando pros grandes bancos se deve recomprar títulos, pelo amor de Deus, né, pessoal, seria mais ou menos se um chefe, né, você vai no restaurante e o chefe que vai preparar seu prato vai pra você, né, que é o cliente, pergunta, e aí, mais ou menos sal eu devo colocar, né, não ao seu gosto, ele não sabe, né, então ele tá perdido ali na cozinha, ele não sabe se ele frita o camarão, né, ou se ele coloca o abacate no forno, coloca o sorvete, né, no frito sorvete e não sabe, né, então, meu Deus, pessoal, que dias são esses que nós estamos vivendo, só pra colocar as coisas em perspectivas, né, a inflação média do mundo saltou 10.2%, o primeiro aumento de dois dígitos desde o início das estatísticas. Gente, o que que é isso, pessoal? O que que é isso, hein? Que gráfico é esse, meus amigos? Isso porque só tá aí 2015, né, então, infelizmente, não temos estatísticas antes disso, né, mas podemos garantir sem dúvida alguma que apenas nos anos 80 o mundo experimentou um absurdo deste tamanho. Tá certo? Então, aí está, né, gente, o que que os bancos centrais vão fazer quando a coisa finalmente quebraram, não dá pra saber. E aí, pessoal, não percam a área de novidades de mercado, semana passada falamos sobre a grande crise energética da Europa, e essa semana aqui, né, vamos falar aí também sobre essas questões envolvendo bancos, né, gente, o que que aconteceu no final de semana, ninguém falou mais nada, e também a nossa área de opções, sempre ensinando, né, gente, a parte teórica, por trás aí dos códigos, dos exercícios, as pessoas ainda têm muita dúvida, né, sobre isso, e aí é uma área excelente para se falar sobre isso. Gente, não é recomendação de compra e venda, né, não é pra ficar rico rápido, né, aliás, como é difícil, né, você ter um pouco de dinheiro, principalmente com investimentos, principalmente num momento tão difícil, né, como esse aí da economia, então, mais uma vez, né, é para o estudo da matemática financeira, e aí, finalmente, né, pessoal, chegamos aí no Brasil, gente, o que está acontecendo com o Brasil, hein, no meio do G20, ele está tão bem posicionado, isso porque, mais uma vez, né, achar aí que o grande dragão vermelho tem 2,5% de inflação, chega a ser uma piada, né, chega a ser uma piada, e aí, pessoal, sinceramente, mesmo, vou falar agora uma coisa muito séria para vocês, eu estou ficando realmente com muito receio, tá certo, das novidades, aí eu sempre falo aqui do Brasil, de eleições, então, eu estou ficando com muito receio, tá gente, até de continuar falando esse tema, eu vou continuar falando, né, até o momento aí que, realmente, acredito que vão falar para eu parar de falar sobre isso, né, não vou perder meu canal, então, eu só trouxe, gente, algumas matérias aqui, eu só vou lê-las, né, como elas estão, e aí, eu não vou nem comentar, porque a coisa realmente está mudando, pessoal, a coisa está mudando, tá certo, então, cada um, né, decida aí por conta, a campanha, né, de um dos caras, eu não vou mais nem ler esse nome aí, pede que o TSE investigue a Jovem Pan, gente, olha aí, tá certo, então, por que eu estou falando isso, né, uma rede do tamanho da Jovem Pan, agora isso, coligação liderada pelo cara, protocolou ação questionando falta de isonomia, olha só, hein, porque as outras são hiper-isonômicas, né, Gorobo, nossa, os jornais, Estadão, Folha, nossa, os caras são 100% imparciais, né, pessoal, e aí, só uma fotinho, né, pra gente lembrar na época que realmente ninguém era questionado, né, gente, era uma coisa maravilhosa, o Brasil vai ser feliz de novo, não é, o slogan, inclusive, da campanha, tá aí, né, gente, enquanto realmente a coisa era boa pra todo mundo e, de novo, vou ler aqui pra vocês, não vou fazer nenhum tipo de comentário porque amanhã pode ser eu, então, né, um juiz aí muito importante acaba de suspender investigações da PF-CAD sobre institutos de pesquisa, alegou que essas instituições não têm competência e nem a justa causa, segundo ele, poderia favorecer um dos candidatos, o ministro da justiça deve mandar a PF desobedecer e continuar o trabalho, então, gente, olhem o nível da coisa, né, eu pensava, né, eu pensava, assim, ingenuamente, que a gente tinha três poderes, né, um que julga, outro que legisla e outro que executa, né, na minha inocência poeril e juvenil, eu não imaginava que o órgão que julga, né, ele pode fazer isso, assim, diretamente, não, esse aqui você não vai nem investigar porque não faz parte aí, entendeu, impressionante, gente, realmente eu fico impressionado, tá, mas de novo, eu não sei de nada ainda, né, meu Deus, e aí de novo, o TSE decidiu então que informações verídicas do Brasil paralelo não podem ser divulgadas, tem noção da dimensão dessa insanidade? essa é a tal da normalidade institucional que nossa burocracia não eleita tanto defende aí, só trouxe também esse post aqui, gente, uma grande jornalista, né, nem vou falar o nome aí, olha aí, interrompe mais um abusivo uso do Estado, né, então, só pra gente entender, gente, como é bom, né, realmente está tendo um awakening aí enorme, a gente está compreendendo, né, como as coisas funcionam, então pra vocês verem que a elite, né, a elite artística e jornalística, né, que seria, né, a elite exatamente que deveria questionar excessos, não, eles sempre vão estar ao lado, obviamente, né, do establishment, do sistema, então, mesmo quando houver aí coisas questionáveis, os jornalistas e os artistas, pessoal, serão os primeiros, né, a questionar, a incentivar, né, incentivar esse tipo de coisa. Tá certo, gente, então, deixo aí, né, pra cada um, mas eu só digo outra coisa pra vocês, né, gente, imaginem se realmente o resultado favorecer, né, o grupo aí que está entrando contra todo mundo, que está fazendo toda essa, né, balborde aí, muito provavelmente, inclusive, eu vou perder o meu canal, né, porque eles já deixaram muito claro que aqueles, né, que fizeram isso daí serão perseguidos, não poderão mais falar, perderão aí remuneração, monetização, o canal em si, acessos, enfim, então, né, infelizmente, chegou a hora, né, gente, chegou a hora, o Brasil sempre foi muito pacífico, né, aqui, ó, sempre foi muito pacífico, então, infelizmente, chegou a hora, certo, de se separar o joio do trigo, então, né, acredito aí que muito em breve teremos problemas, mas, enfim, eu só tentei esse período todo fazer o meu melhor. maravilha, gente, que todos tenham aí um excelente final de semana, um grande abraço! Tchau! Tchau! Obrigado.